Oi gente, tudo bem com vocês? Ai que saudade que eu estava de gravar vídeo pra vocês a sério, gente, vontade de lascar um beijo em vocês Que assim, hum, eu perdi esse costume de gravar porque fiquei muito tempo sem gravar, tanto que no último vídeo eu não falei nada durante o vídeo Aí eu fico gaguejando, né? Se eu gaguejar durante o vídeo, me desculpem Enfim, eu vou gravar pra vocês esse vlog, faz muito tempo que eu não gravo E tem motivo, tá gente? Porque, assim, eu vou explicar pra vocês em um outro vídeo, mas é coisa minha, sabe? Não é nada assim, é pessoal, tipo, autoestima, baixo, enfim, aquela vontade de não fazer nada mesmo, não querer aparecer Sentimento ruim, sabe? É isso que eu estava sentindo, mas eu vou fazer um vídeo explicando isso pra vocês, tá? Enfim, saí aqui com o Marcelo, acordei super cedo, tá? Acordei sete horas Sete horas porque eu fui procurar a Alice na cama, ela não estava, ela foi lá na cama com meu pai, foi dormir lá com ele Ela abre a porta e vai lá e dorme E, enfim, o Marcelo já está voltando E eu comprei a mistura e eu quero fazer aquele macarrão que eu aprendi lá no Maranhão, já fiz umas três vezes Postei lá nos stories, vocês falaram pra postar pra vocês também no YouTube, então eu vou gravar pra vocês, tá? Viu? Isso que dá ficar sem gravar Gente, eu estou esquecendo de gravar pra vocês, mas, enfim Compramos duas cartelas de ovos Uma de ovo caipira e outra ovo normal, tá? Que é o médio, tamanho médio Vem 30 ovos A de caipira custou 15 reais E o médio, 9 reais O médio, o normal, vamos levar lá pra minha mãe, ó Tá aqui, ó Ali E também compramos um quilo de sardinha pra minha mãe também Daqui a pouco vamos lá levar pra ela E tá fazendo um calor, gente do céu Tá impossível esse calor Enfim Passamos já no mercado Eu comprei o macarrão O macarrão que eu gosto de comprar é esse daqui, ó Ele é o linguine, tipo, ele é mais grossinho Não é bem espaguete Ó Ele é bem mais grossinho Eu gosto muito de fazer com esse macarrão Compramos tomate É, pipoca E também o frango a passarinho, tá? E umas besteirinhas pra lixo aqui, ó Salgadinho E comprei pirulito também Eu comprava esse pirulito aqui por 30 centavos, 25 centavos Quando era mais pequena, sabe? Menor Aí Agora tá 50, 60 Consegue encontrar por 90 centavos O Marcel foi comprar ração pro foguinho Aqui no mercado Tô esperando Hoje eu vou beber uma cervejinha Ai, gente do céu Com esse calor, tá 30 graus aqui no carro Tá muito quente E eu queria conversar com vocês várias coisas Mas não nesse vídeo Porque eu quero um vídeo só de bate-papo E eu tava planejando também dar banho no foguinho Mas eu acho que eu vou dar banho nele amanhã E amanhã eu gravo mais pra vocês Também, tá? Porque daí já vai ter mais coisa também pra gravar pra vocês Porque tem que carpir também A frente lá de casa E roubar o coentro do Marcelo O Marcelo ficou louco da vida O coentro lá que tava lá na frente Jogaram mais sujeira também lá Enfim Tem sofá E mais madeiras Portas As coisas O que dá é escorpião, né? Dá bastante escorpião Infelizmente Enfim Coisa louco Coloquei água aqui pra ferver Eu vou colocar um pouquinho de sal Um pouco menos da metade de macarrão aqui, tá? Não vou fazer muito não Se bem que macarrão aqui em casa não dura Principalmente desse novo jeito que eu tô fazendo, né? Que eu aprendi Ó, não tem problema colocar bastantinho sal Porque eu vou lavar depois, né? Pra tirar o cozimento do macarrão Vou deixar ferver um pouquinho Esquentar essa água Depois eu coloco o macarrão A água tá quase... Já ferveu, né? Na verdade Aí eu vou pegar metade Ou um pouco menos da metade Tá? Porque esse macarrão Como ele é mais grossinho Ele estufa um pouco mais quando tá cozido Tem gente que gosta de colocar inteiro, né? Mas eu vou partir no meio Pra não ter perigo de queimar a ponta dele Eu vou cozinhar sempre mexendo Pra não grudar o macarrão no fundo da panela Vou deixar cozinhando aqui Vou aproveitar pra fazer arroz Esse arroz aqui eu não gostei muito não, tá? A marca dele Mas quem tem que gostar ultimamente É o bolso, né? Aí eu tô usando esse daqui mesmo Que ele é o mais barato Vocês viram que eu mostrei pra vocês O último vídeo De compra do mês Esse arroz aqui Ele parece que é meio quebradinho Tá vendo? Ele é bem quebradinho Eu não gosto muito, né? Mas Como eu falei Quem tem que gostar é o bolso Aqui o Marcelo tá fritando calabresa Bem picadinha Com alho E um pouquinho só de óleo Porque a calabresa já tem uma oleosidade, né? Pra colocar no feijão O feijão já tá cozido já Pra temperar o macarrão Eu vou usar um pouquinho de óleo, tá? É bem pouco Não vou colocar muito não Aqui tem meio tomate Metade a metade do tomate E cebola também Picadinho Foi o Marcelo que cortou Não tá tão picadinho Um pouquinho de corante Esse corante aqui foi ela que me deu Vou colocar alho também Aqui não tem sal Só alho mesmo moído Aí eu dou uma misturadinha Aqui, ó O alho ele vai soltar um pouco de água, né? Como sempre solta Marcelo, para de mexer o saco Por favor Agora eu vou colocar o macarrão Já lavei ele Música Agora o Marcelo tá fazendo a farofa Aqui na farofa ele colocou Um pouquinho de margarina, tá? Pra refogar a cebola Você vai colocar tomate também? Não, só cebola Só cebola Vai fritar ovo aí? Ovo A calabresa já fritou Separado Essa farinha que ele tá usando É a farinha do Maranhão A de mandioca E moímo Lipubicador Pra ficar mais fininha assim Aqui está o meu prato de pedreiro Tirei bastante comida, gente É bastante Eu acho bastante Muito até, né? Na verdade Bom, aqui tá o macarrão Arroz que eu fiz O feijão Esse feijão aqui Eu cozinhei Aí o Marcelo Resolveu colocar a calabresa junto Fritamos a calabresa E depois colocamos no feijão E o frango passarinho, tá? E a farofa que ele fez também Essa farofa é muito gostosa, gente Muito boa Se vocês quiserem Um vídeo separado Mostrando só a farofa Ou só o macarrão Ou só o feijão Deixem nos comentários, tá? Mas ficou bem chique Esse pratão de pedreiro Bom, gente Foi esse nosso almoço Agora na janta Eu comi estrogonofe de frango Que eu fiz ontem Sobrou um pouquinho Então pra não estragar Eu resolvi comer E tava bem gostoso também, gente Adoro estrogonofe Eu espero muito Que vocês tenham gostado Esse vídeo, tá? Deixa seu like Se inscreva no canal E ative todas as notificações Caso você não esteja Recebendo notificação Dos meus vídeos Vão lá Se desinscrevam E se inscrevam novamente Esse vídeo eu falei pra caramba, né? Me empolguei demais Porque fiquei muito tempo Sem falar com vocês Que eu acabei Conversando bastante Enfim Vou tentar mais agora Conversar com vocês Mesmo em vídeos de bate-papo Não tanto assim Vlogs A não ser que vocês gostem, né? De vídeos assim Bem falantes Falantes Enfim, gente Deixa seu like Como eu falei pra vocês E minhas redes sociais Estão todas aqui embaixo Na descrição do vídeo, tá? Tchau